. 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 Tragédia, olha como é que pode, o cara foi trabalhar, o sistema falhou, o imprensor e o motor na hora, oh meu deus do céu.